Os 7 salmos mais milagrosos, poderosos e famosos da Bíblia para mudar a sua vida. Conheça a força dos salmos 7 para afastar os problemas que impedem a felicidade e anular a inveja. O salmo 23 para a prosperidade financeira. O salmo 31 para a vida sentimental. O salmo 34 para abrir os caminhos da sua vida. O salmo 40 para louvar e agradecer a Deus. O salmo 91 para receber proteção divina para você e a sua família. O salmo 51 para levar a você dos invejosos, caloneadores, vingativos. Poderoso salmo do perdão. É importante dizer aos irmãos, o salmo 91 para alguns é considerado o mais poderoso dos salmos, para resolver as mais difíceis circunstâncias da sua vida. Nas horas de dificuldade e desespero. Então, se você veio orar algum desses sete salmos, você vai colocar eu creio. Se for o salmo 7, pela anulação da inveja. Se for o salmo 23, eu creio na prosperidade. Se for no salmo 31, eu creio na minha vida sentimental. Se for o salmo 34, eu creio é para os caminhos ser abertos na minha vida. Salmo 40, você veio agradecer ao Senhor e louvar a Ele. E o salmo 91, para a proteção divina para você e sua casa. E o salmo 51, eu creio que Deus vai me livrar dos invejosos, caloneadores e receberei o perdão de Deus. Então, em um desses sete salmos, você vai colocar o seu creio e Deus certamente responderá a sua oração. Então, iniciaremos a oração do salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que foi de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pesarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Partaloei com loucura de dias, ele mostrarei a minha salvação. Que este Salmo 91, poderoso, venha ser administrado na sua casa, na sua família, entre os seus parentes. Que o Senhor Jesus Cristo venha te livrar de toda certa maligna, de todo mal, de toda peste, de toda mortandade. Que o Senhor venha ser a tua habitação, o teu porto seguro. Nós oramos, repreendendo todas as amarras, repreendendo todas as setas de Satanás. O Senhor será o teu escudo, o teu protetor. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E o Senhor Jesus Cristo dará vitória a você e a tua casa e todo aos seus. O inimigo pode até tentar se levantar, mas o Senhor estará contigo. Oração do Salmo 23 O mais poderoso para abrir a prosperidade e afastar as aflições e pessoas falsas. Diz assim a esta oração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz invejos pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que tu estás comigo? A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ungi a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmo 23, o salmo da prosperidade. O Senhor não deixará faltar nada no teu celeiro, na tua dispensa, na tua casa. O Senhor abrirá portas, portas de emprego. O Senhor abençoará, assim como Ele fez na vida da viúva de Serepta. Assim como Ele fez na pesca maravilhosa. Assim como Ele multiplicou pães e peixes. Assim Deus fará na sua vida. Porque o Senhor cuida das suas ovelhas. Ele dará vida por suas ovelhas. Ele faz prosperar aquele que crê e obedece a sua palavra. Se você crer no salmo 23, Deus responderá a sua oração e as portas se abrirão. Oração do salmo 51 Para livrar você dos invejosos, calunhadores e vingativos. Poderoso salmo do perdão. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei. E fiz o que é mal diante dos teus olhos. De sorte que és justificador em falares. E inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade. E em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Livra-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regurgizem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu santo espírito. Restitui-me com a alegria da tua salvação. E sustenhe-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceito a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios, de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidas novilhos sobre o teu altar. O salmo 51 é o salmo de perdão do rei Davi quando ele comete o pecado com a mulher Betseba. E aqui Davi abre o seu coração, rasga o seu coração para a pessoa de Deus. Davi fala que foi gerado em pecado, em iniquidade, foi formado. Davi está aqui dizendo e se humilhando diante do Deus Todo-Poderoso que necessita das suas misericórdias e do seu perdão. Nós precisamos do perdão de Deus. Deus, quando ouve o nosso perdão, a oração por perdão, Ele também nos perdoa e nos livra dos nossos adversários e dos nossos inimigos. que a nossa boca e os nossos lábios venham somente adorar o Senhor Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E você venha alcançar o teu perdão e o Senhor Jesus venha deleitar perdão sobre a sua vida. Oração do Salmo 40 Para saúde, dificuldades financeiras, paciência e reforçar a sua fé. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouvi o meu plano. Também me retirou de uma cova de destruição de um charco de lodo pois os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos pois na minha boca um cântico novo um hino ao nosso Deus. muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para o apostatas mentirosos. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a Ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os ouvidos, holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis a que venho no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus meu, sim, a Tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação, eis que não retire os meus lábios. Não acutei dentro do meu coração a Tua justiça, apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondei da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a Tua compaixão, a Tua benignidade e a Tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem nem número me têm rodeado. as minhas as minhas iniquidades me têm alcançado de modo que não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. sejam a uma envergonhados e confundidos o que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Desolados sejam em razão da sua fronta os que me dizem ar, ar. regogizem-se e alegrem-se em ti todos os que buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Poderosa oração, aqui neste salmo para a sua vida. O salmo de número 40 ele tem estes pré-requisitos para a nossa vida. Termos paciência, confiarmos neste Deus, revigorarmos a nossa fé no Senhor Jesus. Este salmo é um lindo e poderoso salmo para a nossa vida que devemos orar semanalmente para pormos em prática esta oração poderosa deste salmo 40. Deus vai te livrar, Deus vai te dar força, você vai ter confiança, paciência e Deus certamente vai estar te ajudando a enfrentar as turbulências da vida, as aflições da vida, porque Deus está tirando nós desse lado, desse charco de lodo e pondo os seus pés sobre uma poderosa rocha. Espere com paciência nesse Deus, espere com paciência na resposta do Senhor e Ele vai ouvir o teu clamor. Como o profeta Jeremias fala para nós, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, batei e abri-se-vos-ai, buscai e encontrarei, pedi e dai-se-vos-ai. Faça isso nessa oração e Deus certamente responderá ao seu pedido. Oração do Salmo de número 7 Salmo para anular inveja e afastar inimigo e livrar o ambiente de energias negativas. Senhor Deus meu, confio, salva-me de tudo o que me persegue e livra-me para que Ele não me arrebate qual leão despedaçando-me sem que haja quem acuda. Senhor Deus meu, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se pague com o mal aquele que tinha paz comigo ou se despojei o meu inimigo sem causa. Persiga-me o inimigo e alcance-me. Calque os meus pés a minha vida no chão e dê-te no pó a minha glória. Ergue-te, Senhor, na tua ira. Levanta-te contra o furor dos meus inimigos. Desperta-te, meu Deus, pois tens ordenado o juízo. Reúna-se ao redor de ti a assembleia dos povos e por cima dela remonda-te ao alto. O Senhor julga os povos. julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Cesse a maldade dos ímpios, mas estabelece-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e os rins. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada, armando e teço será o seu arco. Já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. eis que o mal está com dores de perversidade, concedeu a malvadez e darás à luz a falsidade. Abre uma cova, aprofundando-a e cai na cova que fez. A sua malvadez recairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Que você venha crer, meu irmão, minha irmã, na oração deste poderoso salmo para oração do salmo 31. Poderoso salmo para fortalecer o amor e a sua vida sentimental. Ore conosco neste momento. em Ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim os Teus ouvidos. Livra-me depressa. Se para mim uma rocha de refúgio, uma casa de defesa que me salve, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. pelo que, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me do laço que me amarraram, pois Tu és o meu refúgio. Na Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeia aqueles que atentam para os ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor, eu me alegrarei e recogizarei na Tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, tens conhecido as minhas angústias. Eu não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tenho compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido estando em tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Pois a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força desfalece por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem por causa de todos os meus adversários. Tornei-me em ó pobre. Sim, sobremodo, ou sou para os meus vizinhos e ou vou para os meus conhecidos, os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido como um morto de quem não há memória, sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a difamação de muitos, terror por todos os lados, enquanto juntamente conspiravam contra mim, maquinaram tirar-me a vida. Mas eu confio em Ti, ó Senhor, e digo Tu és o meu Deus, os meus dias estão nas Tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem, faz-me resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo, salva-me por Tua bondade. Não seja eu envergonhado, ó Senhor, porque te invoco, envergonhado sejam os ímpios, emudeçam no céu, emudeça os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e com desprezo. Ó, com grande a Tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual na presença dos filhos dos homens prepara-te para aqueles que em Ti se refugiam. No abrigo da Tua presença, Tu as esconde das intrigas dos homens, em um pavilhão os oculta das contendas das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilha a Sua bondade para comigo numa cidade sitiada. Eu dizia no meu espanto, estou cortado de diante dos Teus olhos. não obstante, Tu viste as minhas súplicas quando eu a Te desclamei. Amai ao Senhor, Vós todo que sois seus santos, o Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente o que usa de soberba. Esforçai-vos e fortalece-se no vosso coração, Vós todo o que esperai no Senhor. Oração do Salmo 34 Poderoso Salmo para proteger idosos, menores e pessoas perseguidas injustamente. Pede bênção para aqueles que estão afastados de nós. Oremos ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O Senhor se gloria a minha alma. Ouça-no os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e de todos os meus temores me livrou. Olhai para Ele e sede iluminados e os vossos rostos jamais serão confundidos. clamou este pobre e o Senhor viu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampará-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós seus santos porque nada faltará aos que o temem. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam ao Senhor bem algum lhe faltará. Vinde filhos ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida que quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios se falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra o que faz o mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Muitos são as missões dos justos, mas de todas elas o Senhor o livra. Ele lhe preserva todos os ossos, nem um sequer deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que neles se refugia será condenado. Poderosa oração do salmo do salmo do salmo e 4 protege da dificuldade e ajuda a abrir os caminhos tortuosos com oração forte. Meu amado irmão, se você crer nestas orações dos sete salmos poderosos, você que está ficando aqui até o momento deste vídeo até o final destas orações, Deus certamente te ouvirá, você não perdeu nenhum tempo, pelo contrário, você deu tempo para Deus e Deus recompensará sobre a sua vida, você deu lugar ao Senhor e Deus te recobrirá fortemente, que Deus te abençoe poderosamente, você que fez todas as sete orações, ou se você fez alguma das sete orações, ou se você só fez uma das sete orações, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus esteja com você, lhe proteja, seja o seu refúgio, e lhe você entre todos os mãos, que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, fique na paz do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se